Muita gente teme perder o emprego por causa da inteligência artificial. Foi o que aconteceu, só que de uma forma bem inusitada, com Sun Altman, o CEO da OpenAI, a criadora do chat GPT. Sun Altman foi demitido de uma hora pra outra, pegando muita gente de surpresa. O argumento usado pelo Conselho de Administração foi o de que Altman não era mais confiável pra liderar a construção de uma inteligência artificial que beneficiasse toda a humanidade. Em outras palavras, havia medo dos efeitos negativos da tecnologia que vem sendo desenvolvida. Mas ninguém deu muitos detalhes de fato do que estava acontecendo internamente. A OpenAI tem uma estrutura de governança diferente. Por se tratar prioritariamente de uma organização sem fins lucrativos, os investidores não têm poder de influenciar nas decisões do Conselho de Administração. Isso formalmente, porque, na prática, claro, houve uma pressão enorme por parte principalmente da Microsoft, que já injetou cerca de 13 bilhões de dólares na OpenAI. O próprio presidente da Microsoft entrou em campo e chegou a dizer que contrataria Sun Altman e quem mais quisesse sair da OpenAI. Enquanto isso, dentro da OpenAI, cerca de 700, de um total de 770 funcionários, assinaram uma carta dizendo que seguiriam Altman aonde quer que ele fosse. E o motim deu certo. Sun Altman voltou à OpenAI e um novo conselho foi formado. Pelo menos duas lições importantes podem ser retiradas dessa novela que segue em andamento. A primeira é que hoje existe um cabo de guerra em torno do futuro da inteligência artificial. De um lado estão os que temem grandes riscos para a humanidade, portanto seria melhor seguir num ritmo mais lento, mais responsável. Do outro lado está o mercado, as grandes empresas, gente que quer acelerar o desenvolvimento de aplicações baseadas em IA, apostando que os efeitos colaterais não vão ser tão graves assim. Sim, esse lado da aceleração, por enquanto, está vencendo. A segunda lição, e isso ficou muito evidente, é que os rumos de uma tecnologia tão poderosa como a inteligência artificial estão assustadoramente nas mãos de pouquíssimas pessoas e de pessoas que às vezes, como vimos agora, não se entendem. Até o momento, não existe uma inteligência artificial capaz de solucionar determinados problemas complexos exclusivamente humanos.